Bom dia meu povo Hoje segunda-feira Dia 15 de janeiro O sol vem raiando lá na serra Agora 5h45 da manhã O sol tá raiando na serra Aqui na Salina Branca, zona rural de Paramerim, Bahia Pelo jeito não vai ter chuva não, galera Tempo aberto aqui pra nós Olha aí como está aberto o tempo, ó Não tem jeito de chuva não, por enquanto Acho que não Quem sabe é Deus, né? Mas pelo jeito aí E os bichos E amanhã é salegue Mas graças a Deus que agora O verde tomou conta da Do sertão baiano Olha aí Valeu meu povo Que Deus abençoe a cada um de vocês E amanhã é salão E amanhã é salíno Que Deus abençoe a cada um de vocês